Apoio Papel e escolhas Vem pintor, vem desenhar Faz um quadro para mim Que revela o que hei de esperar Porque eu Eu tenho um sonho E nunca vou desistir Vou ao teu encontro Escreve a minha história Escreve com dor e paixão Cada frase será um caminho Por onde os meus pés seguirão Quem me der amanhã será ator Personagem no palco a sofrer A dar tudo em nome do amor E assim morrer Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho E nunca vou desistir Vou ao teu encontro Pois será meu O fim que espero Até o dia surgir Vou ao teu encontro Ao teu encontro Se me ouvir Se me ouvir Eu posso implorar Eu posso implorar O momento em que possa Amar Porque eu Eu tenho um sonho Porque eu Eu tenho um sonho Com a cansar Eu sou Como a prisão Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho